Essa operação é em todo o estado, mas teve uma região mais crítica que é a região de Goianésia e por lá foi a maior quantidade de pescado apreendido, foram quase 300 quilos, viu? Tudo aí irregular, com uso de equipamento predatório, tinha arma, arma irregular também. Boa noite, Major. Eu vou começar já pedindo para o senhor explicar porque que esse momento do ano é um momento tão delicado nessa questão da pesca predatória. É o momento da piracema. Para quem está em casa e não sabe, que período é esse? Tão importante para os animais. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Silvia. Boa noite a todos que estão nos assistindo. A piracema a gente chama de forma mais técnica de período de defesa. É o período onde os peixes migram da sua região para reproduzir, onde é o de costume deles. Então há um grande volume de peixe com um grande volume de ovos de peixe, né? Então se eles não reproduzirem, a família daquela espécie tende a extinguir, aí é a extinção. O impacto é muito pior do que a pesca predatória por si só, né? É horrível. O impacto de um peixe, ele coloca milhões de ovos por peixe. São milhões de peixes, milhares de peixes. Então a população de peixe desse lago, desse manancial, fica muito depreciada. Eu estava falando uma coisa interessante, que se as pessoas se conscientizassem, ficassem um ano sem pescar, a natureza se renova de uma forma fantástica, né? É, porque o volume de peixe que é tirado, o volume de filhotes que deixam de nascer, sem sequer ter a possibilidade, a chance de vir à vida, né? Eles acreditam que repovoaria os mananciais do goiano, né? Agora, tem uma novidade também, né? Na operação desse ano, nesse feriado, vocês contaram aí com um reforço para poder chegar mais rapidamente ali onde o pessoal está fazendo coisa errada? A Polícia Militar, através do Batalha Ambiental, implementou o policialmente motociclístico ambiental. Então, nós agimos, atuando, estamos atuando com as viaturas na área terrestre, asfaltos fazendo os bloqueios, náutico com as lanchas e embarcações, todas em todo o estado, e agora o policialmente motociclístico, que nós, com o policialmente motociclístico, nós conseguimos chegar às margens dos rios, às margens dos lagos, nos locais mais inóspidos, inesperados, que antes não iríamos de veículo, né? A gente vê ali as imagens, né, desse material que foi apreendido. Dentre esse pescado, o que que tinha principalmente? Tinha muitas espécies em extinção, em risco de extinção? O maior volume realmente é o de pintado e o cachara, né? É um peixe que é valorizado comercialmente, onde a procura dele no mercado é muito grande. E com a retirada deles, pelos tamanhos, toda espécie realmente antiga, todas as matrizes, espécies grandes, né? Então, está provocando, além da escassez do animal, do pescado, da espécie, como o ananismo da espécie também. A tendência é que quando se retira os peixes grandes, os pequenos vão ficando. E os pequenos ficam adultos e reproduzem os peixes pequenos. Então, cria-se um ananismo na espécie. Você falou da piracema, começou agora e vai até o mês de fevereiro. Então, nada de pesca nesse período? Nada de pesca. Só a esportiva de Tucunaré, onde a bacia permite. Por exemplo, em Niquelândia, o Tucunaré é nativo, então não pode a pesca Tucunaré. Na bacia do Paranaíba, ele é inserido. Então, pesca e solte do Tucunaré é até aceito. Então, se for pescar, aconselho que pegue só a tilápia. A tilápia pode pescar. Ótimo. Então, muito obrigada aqui pela participação, por esses esclarecimentos. É importante deixar isso bem claro, né, Silvia? A gente tem que preservar, tem que preservar para gerações futuras, né? E nem é tão longo prazo assim, não, viu? As nossas gerações hoje, seu filho, meu filho, se esse comportamento continua, eles não vão conhecer muita coisa, né?